pescador o bichão está ferrado o bichão está ferrado está ferrado olha começou a pedir linha e aí deu torque só que é muito pesado, muito pesado eu acho que a linha não vai suportar a linha vai quebrar eu dando linha para ele ele entortando bicho é pesado, bicho bruto bicho bruto vamos nessa, bicho bruto vamos nessa quebrou, filho da perna quebrou a linha levou meu anzol e tudo filho da mãe, mas é na próxima vez eu lhe pego seu sem vergonha eu não sabia, porque tinha peixe desse tamanho no tanque não vim achando que só ia pegar uma tilapia pequena mas na próxima eu lhe dou o seio A lhe doua que você gosta